Você falou aí do meio, então eu tô pelo curto no meio, aí quando vem a gente já passou e eu falo, nossa, o que que eu fiz? Aí ele sabe, cara. Eu também consigo controlar as crises, mas agora ela tá com a unha atrás da outra. Um monte de caminata, eu ainda não tenho conta da pessoa. Quando tinha em você, mais ou menos, eu entupendi a ideia que achei que isso ia acabar com a minha vida, mas aquele dia eu pensei, não quero estar com a minha vida. É uma pessoa que toca as coisas no meio, como se você estivesse dentro de uma pessoa com a nossa mesa. Você meio que nunca conta uma vontade no mundo, tá? Completamente, né? Eu acho que isso ia acabar com a minha vida, mas assim, por que que eu tô aqui com a mãe? Acho que eu nunca me senti tanto sozinho, não tô nem atento mesmo, mas as pessoas não vão conversar, a gente não vão conversar comigo. Vivemos em uma época em que as pessoas se sentem muito solitárias e é preciso saber ouvir. Eu me senti tanto sozinho, eu tô cansada, eu não vejo mais, ninguém me ama. Eu me sinto tanto sozinha, eu me sinto tanto sozinha, eu me sinto tanto sozinha. Eu me sinto tanto sozinha. Eu tô cansada, eu não consigo, eu tô cansada, eu tô cansada, eu tô cansada. Ninguém me ama, ninguém olha pra mim, eu me sinto, eu me sinto tão rejeitada. Eu olho com as pessoas, ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém me ama. Não, não, não. Mas você vai existir, você não pode. Eu não consigo, mas ela está mais no ar na minha cabeça. A gente não está começando a lidar. Eu não estou subindo. Minha cabeça é mais demais. Minha cabeça está doendo. Está doendo demais. Eu não perdoai. Eu desci. Eu não sou do lado. Ninguém quer orar. Eu não tinha vontade de me dar parte. Eu não sei como fazer isso mais. Nada na minha cabeça vai existir. Eu desci finalmente. Eu desci. Eu não sei como fazer isso mais não. Eu desci. Eu desci. Eu não posso fazer isso mais não. Eu desci. Eu desci. Eu desci. Eu desci. Eu desci. Você está doendo. Nossa senhora... Amém. 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 Você já se sentiu no quarto escuro? Tão escuro que é tão difícil você ver a luz do dia. Talvez você se sinta nessa situação triste, angustiado, sonzento. Talvez você sofreu uma perda, uma traição. Talvez você foi violentado sexualmente. Você anda com muita tristeza no teu coração, muita gordura. Eu sei o que é isso. Se você sente triste, angustiado, a tristeza profunda leva à depressão. E saiba, a depressão te é um buraco confundo. Que é difícil voltar. E sabe o que mais? Ela mente pra você que você não é capaz. Que você não é amado. Que você não é amada. Diz pra você que a tua vida não tem valor. Por que você não é perdendo, não é mesmo? Tá tudo tão difícil aqui. Ninguém gosta de mim. Ninguém me ama. Pra que eu vou viver? Eu que estou aqui pra dizer pra você. A depressão é agosto, mas também vencível. Está aqui o Senhor que pode curar as mãos feridas. Ele pode estar na tua alma. Então, se você tem aqui nessa mão de cor, uma ferida. O Senhor está aqui e pode te curar. Ele pode te tocar. Você tem que trabalhar. Diz não ao suicídio. E diz sim para a vida. Você tem valor. Você é amado do Pai. Você é amado do Pai. Você é amado do Pai. O Senhor te dá na igreja. O Senhor se preocupa com você. Que o Espírito Santo de Deus está aqui. Derrubando o coração sobre ele a tua ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele veio trazer vida em abundância pra você. Te ganhando os suicídios da vida. Alguém morreu no teu lugar. Pra que hoje você estivesse aqui. O Senhor te ama. Pai. 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 Que não há paz, é difícil acreditar Tanta coisa aconteceu, será que um dia passar Toda a dor, todo esse sofrer Tanta gente sem amor, se entregando ao medo E desliga a esperança, não, não perca a sua fé Tenha certeza que tudo vai passar Que tudo vai passar, você tem que acreditar Que confia que tudo vai passar E você vai encontrar a paz E você vai encontrar a paz E você vai encontrar a paz Jesus é um Deus de vida Ele nos deu vida Ele colocou nos nossos cunhões, um atuo, um ar limpo Para que nós possamos glorificar o nome dele Entenda Entregue a ele toda a ansiedade Todo o medo Tudo aquilo que te faz questionar E você não é amado Entregue sobre ele Seja forte, não desista Não desista Jesus te ama Jesus se importa com você E ele quer te ver brilhando E ele quer te ver na luz E ele quer te ver alcançar Os planos que ele reservou para a sua vida Entregue Seja forte Sign습니까 Seja forte Senhor Jesus Confio Senhor Jesus Senhor Jesus SenhorAS O que é isso? 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 O que é isso?